Fala nação Passei aqui pra trazer mais um vídeo Exclusivo, bom dia aí Os rubro-negro Rafinha vai jogar né, graças a Deus E vamos esperar aí que a gente faça um bom jogo Viu galera Que ele faça um bom jogo 12 mil ingressos já foram vendidos 12 mil né Foi a parcial que nosso amigo Léo do Canto Rubro-Nego deu 12 mil ingressos vendidos Vamos sacudir o coleta aí Quer sacudir o coleta, a gente vai meter mão Vamos ganhar o Figueirense Tá de brincadeira pro meu lado Se a gente não ganhar o Figueirense Galera, compartilha E deixa o like no vídeo aí Aperta o dedo Rumo a série B Viu galera Em relação ao caso de David É... Por enquanto não resolveu nada não Eu postei o vídeo, peço perdão aí Aos colegas aí Todos inscritos Mas vai fazer o que? Vai fazer o que se não vai pagar agora? Aí é complicado, isso só acontece com o nosso vitória aqui né Aí brincadeira pro meu lado rapaz Aí o que que acontece? Galera Tem mais pra dizer Aí o... Meu amigo Carlos Barbosa Ah Dionísio mitou no... No treino Que poxa de treino rapaz Ele tem que meter gol é... É... Domingo Eu quero saber de treino rapaz Ele tem que fazer gol é domingo Brincadeira pro meu lado Ah Dionísio mitou no treino Eu quero que ele faça gol é domingo Se ele não faça gol ele dá assistência Se ele fazer gol Domingo ou dá assistência Tudo bem Se não fizer gol dá assistência Tudo bem Agora o negócio de não fazer nada Ah Dionísio mitou no treino Eu quero saber que ele mitou no treino rapaz Eu quero que ele chegue e faça gol domingo Domingo é 30 mil no Barradão Galera o jogo vai ser transmitido Pela rede Globo Viu? Pra não falar outro nome lá viu É isso aí Tamo junto Vamos ganhar domingo E é 30 mil no Barradão Barradão vai lotar domingo Só alegria Só alegria Tá de brincadeira pro meu lado rapaz Se inscreve no canal Deixa o like E tamo junto aí Só alegria Fui